Salve rapaziada de boas, eu aqui com vocês e hoje pessoal trazendo um vídeo não muito bacana infelizmente sobre um novo vazamento que a gente teve nos últimos dias a respeito do projeto do PUBG2 vou estar trazendo isso tudo nesse vídeo pra vocês e antes disso eu queria pedir pra você que a gente tem bastante trabalho pra fazer esses vídeos, requer bastante tempo, tem a edição, tem a gravação tem que pesquisar todas as informações que a gente passa, então dá uma trabalheira desgraçada tem uma parada que não dá uma trabalheira que é você se inscrever aqui no canal uma coisa que ajuda muito o nosso trabalho a continuar de pé e deixar aquele likezão maroto pra ajudar o vídeo a ser divulgado pra mais pessoas, beleza? vou também querer a sua opinião aqui embaixo, então não esquece de escrever nos comentários ver o que você achou da notícia que vou trazer pra você agora bom rapaziada, infelizmente tenho que trazer pra vocês a notícia aqui do vazamento que a gente teve nos últimos dias, que o projeto do PUBG2 que é o projeto PUBG Reborn, foi cancelado ele não vai mais acontecer todas as coisas que estavam sendo desenvolvidas por esse jogo foram colocadas em pause e o projeto inteiro foi cancelado é isso mesmo que você ouviu muito provavelmente não teremos uma continuação do PUBG nos próximos meses e anos isso a gente nunca sabe, as empresas podem mudar de opinião aí apareceram novos investidores, mas a princípio a gente não vai ter uma sequência do nosso querido e amado PUBG, foi conseguindo uma informação que vai ter sim um novo Battle Royale aí com a Crafton, que é a empresa aí também responsável pelo PUBG estão trabalhando em um novo Battle Royale, mas ele não é do universo do PUBG essa informação foi vazada aí pelo PlayerIGN e outras fontes lá do Reddit temos uma outra novidade também que é uma parte boa de tudo isso é que tudo que estava sendo desenvolvido e criado pra ser colocado no PUBG2 vai ser adicionado ao PUBG que a gente joga agora então novas features, novos mapas, novas funcionalidades estarão sendo adicionadas ao PUBG normal conforme o passar dos meses a empresa vai continuar dando suporte pro jogo como ele é um jogo ainda muito jogado, ele está sempre aí no top 5 pelo menos da Steam de players ativos no mundo a empresa vai sim continuar mantendo um jogo atualizado e ativo porque é um game que ainda traz bastante lucro pra eles é bem importante a gente frisar que também estava sendo desenvolvido junto com o PUBG2 um cross-plataforma entre o PC e os consoles é muito possível que isso venha para o pub da Steam, o pub de PC eles já tentaram fazer isso uma vez, acabaram não conseguindo manteram só então o cross-plataforma entre o Xbox e o PS4 e agora talvez eles consigam desenvolver alguma coisa pra finalmente juntar os players de console com os players do PC beleza guys? é um vídeo mais curtinho hoje, mas eu tinha que trazer essa notícia pra vocês que ela vazou alguns dias atrás, que infelizmente o projeto do pub 2 foi cancelado notícia boa é que as coisas que eles estavam desenvolvendo vão vir para o pub 1 beleza guys? se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão maroto não se esquece de se inscrever aqui no canal pra dar aquela fortalecida isso apoia muito o trabalho aqui a gente tem bastante trampo pra fazer esses vídeos então a sua inscrição é muito importante pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo e comenta aqui embaixo que você achou da notícia se você estava esperando bastante o pub 2 ou se você ficou feliz aí com a notícia por algum motivo beleza guys? eu vou ficando por aqui nos vemos nos próximos vídeos um grande abraço pra vocês e fui!